Bom dia, bom dia! E o bom dia das crianças! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo! Com alegria a gente estar aqui com vocês. A partir de agora, depois de 40 anos, a gente está legalizando isso aqui. Nunca deveria ter tirado de vocês, mas tiraram. Nós estamos dando de volta e vamos criar as condições. Primeiro, para as crianças poderem estudar. Depois da quinta-feira, depois do fígado fundamental, tem que ter mais custos para vocês fazerem. Ver quem é que tem direito à aposentadoria, quem é que tem direito a receber o Bolsa Família. E fazer disso aqui uma comunidade próspera, para vocês viverem bem e felizes. E aí E aí E aí E aí E aí